Uma criança de um ano foi agredida com paulada nesse fim de semana em um distrito daqui de Governador Valadares. A mãe da bebê também foi atingida, a menina sofreu fratura no crânio e a mulher cortes na cabeça e no braço. A gente conversa sobre esse caso com o Miguel Brás. Miguel. Olha, Saulo, de acordo com a Polícia Militar, este caso foi no distrito de Penha do Cassiano. A PM informou que uma equipe estava em patrulhamento quando uma mulher abordou os policiais e disse que havia uma discussão de casal. Então a polícia foi até a casa dessas pessoas e lá constatou que a mulher de 25 anos e o filho de um ano foram agredidos e o suspeito é o esposo dela de 21 anos de idade. A polícia ainda informou que o homem estava aparentemente embriagado. A mulher contou para os militares que o esposo estava discutindo com outro rapaz quando ela tentou intervir. Aí foi neste momento que o casal começou a discussão. O homem pegou um pedaço de pau e agrediu a mulher por quatro vezes. Ela foi atingida na cabeça e no braço e a criança que estava no colo da mãe acabou sendo atingida na cabeça. Elas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Já o suspeito, o agressor, foi levado para a delegacia. Olha só, a criança continua internada, mas está fora de perigo, Saulo.